Melhores músicas do meu DJ preferido, como a maioria de vocês já sabem, eu já falei aqui várias vezes que é o Calvin Helles Bom galera, seja bem-vindo à TV Trega e eu sou o Trega e se você ainda não é inscrito eu vou pedir pra você se inscrever E ao final do vídeo, se você tiver gostado, pra deixar o seu like, beleza? Tamo junto! Bom, pra quem não sabe, o Calvin Helles começou sua carreira lá em meados de 2002 Ele começou a fazer sucesso mesmo, assim, começou a tocar músicas lá em 2007 Com um tipo de eletrônica bem suave, digamos assim, do gênero House, que estava bem alta naquela época E abrindo essa lista aí eu coloquei uma música que provavelmente todo mundo já conhecia É uma música bem raiz do Calvin Helles, é Feel So Close, que tem um vocal fantástico da parte do próprio Calvin Helles E um ritmo muito legal, assim, aquele dela também eu gosto bastante Na próxima eu coloquei o disco Hurt da mesma época, quando ele começou a fazer sucesso lá em 2007 e tal E essa música é muito legal, cara, eu acho que o Calvin Helles usou de tudo a sua credibilidade pra essa música Porque ela é muito boa mesmo Enfim, ela é arritmada, ela é legal, o vocal dela é boa, enfim No próximo eu coloquei The Girls, que tem um vocal muito bom do Calvin Helles O clipe também, a gente pode destacar, que é um clipe também muito legal E cara, ele podia voltar a lançar esse tipo de música, que esse tipo de música é muito legal Não à toa que ele começou a fazer sucesso com essas músicas nessa época, né? Mas enfim, na próxima colocação aí, digamos assim, eu coloquei Reach for the Weekend Ou Preparado pra Semana, aqui pra gente no Brasil Lançada em 2009, essa música tem um vocal muito legal, muito bom mesmo Um clipe também muito bem montado, muito criativo, eu gostei bastante Na próxima colocação eu coloquei Accepta em 18, ou Aceitava nos anos 80 Lançada em 2007, eu leio muito dessa música tocando nas rádios Quando eu era criança, naqueles canais da TV a cabo, passavam clipes Eu ouço essa música até hoje, porque ela é muito boa Na próxima colocação eu coloquei Bons, que talvez seja a música mais ritmada aqui dessa lista Foi lançada junto com a Kelly, foi lançada em 2011, é uma música muito boa também Flashback lançado em 2009, apesar de ser muito criança na época Eu lembro muito dessa música tocando nos canais e rádios Cara, é só ouvir essa música e, sei lá, dar vontade de ir pra boate Ou qualquer coisa do tipo, incrível Think About You lançada em parceria com Ayala, acho que foi Ayala Amar, em 2012 E pra mim é a música que mais contagiante dessa lista, cara Até hoje eu escuto essa música e, assim, vejo tocando em muitos lugares E, merecidamente, porque essa música é muito top Under Control também, assim, fez um sucesso trondoso lá em 2014 E, não posso esquecer dela, dessa aqui, talvez seja a melhor da lista aí Todo mundo já ouviu essa música, mas só pra reforçar, coloquei Summer Com mais de um bilhão de acessos aqui no YouTube Lançado lá em 2014, o Calvin Harris emplacou esse sucesso aí Que faz um sucesso tremendo até hoje Se você for lá, vai ver que muita gente ainda escuta essa música Porque ela é muito boa mesmo Bom, galera, e as últimas três músicas que eu separei pra vocês Até notei aqui pra não esquecer, eu coloquei One Kiss com a Dual Lipa Lançado em 2018, eu já falei dessa música aqui antes Mas não custa nada reforçar e falar de novo Porque essa música é muito boa também Foi lançada com a Dual Lipa em 2018 How Deep Is Your Love, lançado em 2015 Essa música também é muito boa É muito contagiante, cara O vocal dela é muito legal O clipe dela também é bastante interessante Por isso eu coloquei ela aqui nessa lista Porque é uma música muito boa mesmo Vou fechar nisso aqui, galera Assim, fechar Porque tem muita música do Calvin Harris Eu só separei essas aqui Se eu não me engano, tá dando 13 ou 14 Só porque são as que eu mais escutei E as que eu acho mais legal dele Mas ele tem muita música boa Muito mais citadas do que essas citadas aqui Enfim, a última música aqui Eu coloquei By Your Side Lançada agora em 2021 Eu falei anteriormente Por que ele não volta a fazer aquele tipo de música House lançada Porque ele lançava bastante lá em 2007 2008 e por aí vai Mas essa daqui ficou bem a cara assim Daquela época lá, galera Então, se você quiser ouvir aí É uma boa recomendação aí Pra vocês Porque essa música é muito boa mesmo By Your Side Lançada agora em 2021 Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado pela sua atenção até aqui Se você gostou, deixa o like aí Se você ainda não é inscrito no canal Vou pedir pra você se inscrever aí E, enfim, é isso Muito obrigado pela sua atenção E até semana que vem Fui, valeu